Seja bem vindo a estar rapidinho aqui no canal let's play hoje teremos chaves de acesso ao beta fechado de arc lord 2 da web zen isso vídeo para você que estava procurando chaves para jogar o arc lord 2 para você que nem sabia que esse jogo estava vindo agora para você que sabe que porra é arc lord saiba que é um MMORPG estilo medieval fantasy distribuído e criado pela web zen em sequência direta do arc lord 1 e promete ser um MMORPG totalmente baseado em pvp e não é somente pvp é batalhas massivas de pvp ele também promete um combate bastante interessante que a gente vai verificar isso direitinho nos primeiras impressões dela aqui no canal com certeza você sabe muito bem que sempre que nasce um MMORPG novo eu estou fazendo primeiras impressões então pronto e vamos ver como é que vai ficar lembrando que o close beta já começou ou vai começar agora em junho eu ainda não confirmei não botei para baixar ainda para saber certo mas eu vou fazer esse aqui gente relaxe bem mais detalhes sobre arc lord 2 eu não sei até por causa que eu não joguei não tava tão interessado mas definitivamente vou fazer as primeiras impressões como sempre o que a gente sabe é o que a web zen manda pra gente é basicamente um medieval fantasy MMORPG que se coloca no mundo misterioso de chantra onde os jogadores vão entrar em um conflito que nunca acaba em duas facções opostas a azune e a crum e eles vão se satisfazer na batalha no pvp na porradaria em batalhas de pvp que pegam mais ou menos quatrocentos jogadores no mesmo local então com certeza vai ser um pvp bem interessante então espero que vocês tenham gostado lembrando que o arc lord 2 é um game totalmente baseado em pvp segundo que a própria web zen está falando aí e bem vamos ver aí como é que está a situação se bem que falou em pvp o povo já se anima logo já fica tudo animado porque o que tem de jeito que gosta de pvp aqui no brasil definitivamente acho que a maioria dos jogadores é um jogador de pvp salve alguns que olha outras coisas também mas o povo só quer saber de pvp então talvez o arc lord 2 seja o seu jogo que você estava esperando para jogar então bem um grande abraço a todos eu vou nessa falou fui aí lembrando que os links estão aí na descrição e etc juntamente como você colocar só que é certo né favor então falou ah e vale lembrar foi mal tem tanta coisa que eu tô colocando no final tá foda lembrando que eu recebi cinco mil chaves do close beta do arc lord agora eu vou colocar três mil chaves pra agora de manhã agora na hora da manhã quando eu coloco o vídeo quando chegar mais ou mais ou menos umas seis horas da tarde eu vou colocar mais mil quando chegar mais umas nove horas da tarde eu vou colocar mais mil chaves completando as cinco mil chaves para dar tempo da galera conseguir pegar a chave geralmente essas porra voa muito rápido então bem se tiver chave ainda nas seis e nove horas da noite aí eu não coloco eu deixo para o outro dia até as chaves acabarem eu vou e coloco mais então eu vou colocar três mil e guardar duas mil para galera que fica de aqui não consegue chegar a tempo né então se liga aí